Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Suporte VIP, aqui Thiago Almeida falando e como sempre pessoal direto ao ponto, sem muita enrolação ou sem enrolação. Vamos lá, estamos aqui com a impressora modelo Epson, essa daqui pessoal, deixa eu ver se eu consigo virar aqui para você, é o modelo L6171, tá? E ela apresenta aqui pessoal o seguinte erro, deixa eu focar aqui para você ver comigo, tá? Erro da caixa de manutenção, está no final da sua vida útil, você precisa substituir, tá? O número do erro ou código, né? É o T04D1, tá? Pessoal, isso aqui não é um problema, tá certo? Não tem nenhum problema mecânico na sua impressora. Quando ela apresenta esse erro pessoal, é exatamente uma alerta a qual você deve fazer exatamente a substituição ou troca, enfim, ou manutenção dessa caixa da manutenção, né? De limpeza, aqui no caso as almofadas pessoal. Então, você chegou no limite de utilização, tá? Então, é necessário trocá-la, tá? Então, aqui nós vamos orientar você, é uma dica valiosíssima, tá certo? Então, fica no, acompanha o vídeo até o final. Vamos deixar aí também na descrição esse produto que nós vamos utilizar. Lembrando, sempre deixamos recomendações e links direto, tá? Do produto, exatamente da loja confiável para você estar comprando. E aqui pessoal, essa dica serve tanto para você como usuário doméstico, como você usuário profissional, tá? Desde, por exemplo, essa impressora, por exemplo, nossa, aqui é de um cliente que tem uma gráfica. Então, a rotatividade é alta, tá? Vamos também estar recomendando esse produto para ele. Que produto é esse? Pessoal, nós vamos utilizar aqui esse aparelho, tá? Esse aparelho aqui, que está aqui dentro no caso, né? Ele vai fazer o reset exatamente do chip dessa caixa de manutenção, tá? Então, olha, esse produto aqui é valiosíssimo, tá certo? Vale a pena muito o investimento, mediante o uso que você tem da impressora, né? Então, nós sempre guardamos com cuidado, porque é um produto realmente de muita utilidade, tá certo? Então, eu vou estar mostrando para você como você vai utilizar esse produto e vamos estar deixando ele aí no link da descrição para você providenciar e ter esse produto em suas mãos, tá? Você vai economizar muito dinheiro com esse produto. Então, o que é que nós vamos realizar aqui? Nesse momento, a impressora, pessoal, ela não vai sair desse painel, tá? Você pode avançar, você pode substituir agora, enfim, mas ela não vai sair disso até que você realmente faça a substituição. Diferentemente de outros modelos, como L3150, L3250, né? E outras demais domésticas, você consegue fazer a burlagem dessa mensagem através de uma atualização de firmware, ou seja, o chamado reset, né? Nesse caso aqui, não, pessoal. Esse aqui, ele precisa exatamente que você troque, ou nesse caso aqui, nós vamos usar esse aparelho, reset o chip, tá? Que fica na caixa da manutenção. Então, eu vou desligar aqui a impressora da tomada, você remova toda a energia, tá? E aqui eu vou desligar, né? Segurar esse botão por três segundos, só para tirar toda a energia estática de dentro, tá? Das bobinas. Feito isso, pessoal, vamos lá. Sem muita enrolação, vídeo rápido. Aqui atrás, pessoal, nós temos acesso exatamente a essa caixa de manutenção. Nesse meu lado aqui esquerdo, ó, tá vendo? Vou estar utilizando essa chave Philips, ok? Tem um parafuso aqui prateado. Nesse caso aqui, me perdoe, vai ser a fenda mesmo. Então, você vai utilizar uma chave fenda. Esse parafuso, ele não vai saltar, ele não vai saltar, tá? Ele é fixo na carenagem, não se preocupe. E, ó, é só fazer o movimento do puxar, tá? Então, percebam. Eu fiz apenas isso aqui e a tampa já está solta. Aqui, nós estamos diante já da caixa de manutenção. Aqui, para remover, é só puxar. Ó, tá vendo? E o que acontece? Para minha surpresa, né? O cliente aqui, ele já havia feito aqui alguma burlagem, né? Ele já abriu aqui, já lavou as almofadas. Como você pode ver, ele colocou aqui papel, né? Provavelmente papel higiênico ou papel toalha, não sei. Mas aqui, nós vamos colocar as almofadas novas, tá? Se você quiser, nós vamos deixar também um link das almofadas. Então, pessoal, essas aqui são as almofadas, tá certo? Nós também temos, tá? Ela tanto serve para a linha 4150, 4160, tá? E também para essa linha, também, a 6171, tá? Então, se você quiser, nós vamos deixar também um link para que você possa estar substituindo as almofadas também, tá certo? Então, não recomendo, pessoal, você remover as almofadas e lavar, tal. Infelizmente, não vai ficar a mesma coisa, tá certo? Vai mudar a característica do produto e não vai ser útil. Então, aqui, nós temos aqui o chip, tá? Esse aqui é o chip que faz a memorização, exatamente, do... dessa caixa de manutenção, tá certo? Então, aqui, nós, eu acho que podemos até resetar com ele no local sem a necessidade de remoção. Deixa eu ver nesse caso aqui. Deixa eu ver, só posicionar. Ok, pessoal, então, vamos lá. Vamos lá. O chip está aqui fixo, tá? Se você quiser remover, ele tem aqui essas dois pinos de solda, né? Plástica mesmo. Esse pino aqui da ponta do centro, não há necessidade de você romper ele, tá? Bastaria apenas esses dois. Você pode também estar substituindo esse chip. Nós vamos tentar localizar também, ver se temos ainda no nosso fornecedor e deixar o link na descrição, tá? Se você precisar realmente de um chip emergencial. Então, vamos deixar o link na descrição de três produtos. Esse aparelho, para você realizar o reset, o chip, para você trocar, e as almofadas, tá bom? Então, fique atento aí na descrição, para você ter esse produto. Pessoal, esse produto aqui, esse aparelho, ele vai exatamente fazer o reset da EEPROM, que tem dentro desse chip, tá? Então, todo chip, pessoal, como exemplo aqui, ó, eu tenho um chip novo aqui em minhas mãos. Então, todo chip, ele vem em uma EEPROM. Ela está por trás dessa superfície escura aqui, você está vendo essa bolinha negra, né? Então, aqui dentro, existe a EEPROM, que faz a memorização exatamente das informações que essa caixa de manutenção precisa jogar para a placa lógica. Então, com esse aparelho, ele vai exatamente zerar a informação de que essa caixa de manutenção chegou no fim da vida útil. Então, como é que nós vamos fazer? Aqui, ele tem exatamente a posição correta. Na parte superior, ele conta com quatro agulhas e na parte inferior, com três. É exatamente a descrição aqui, da seringrafia desse chip, tá? Então, os quatro superiores e os três inferiores. Então, aqui eu vou fixar. Percebam que vai acender um LED. Esse LED, ele vai ficar vermelho. E temos que aguardar ele ficar verde. Eu vou posicionar aqui. Só um segundo, pessoal. Pronto. Então, vou ter que aguardar até o LED ficar verde. Se o LED não ficar verde, pessoal, é porque esse chip, ele não pode ser mais recetado, tá? Esse chip, aparentemente, ele já foi um chip trocado. Ele não é um chip original desse aparelho, tá? Dessa impressora. Vamos aguardar aqui. Se ele realmente não recetar, é porque ele não pode ser recetável, tá? Mas o chip original, que veria aqui na impressora, ele é recetável, tá certo? Nesse caso aqui, como eu estou vendo que ele está muito constante ao tempo vermelho, ele não está aceitando o comando. Pessoal, eu tive que dar uma pausa aqui para me posicionar melhor aqui na bancada. O chip foi recetado, tá? Então, deixa eu mostrar aqui novamente para você. Porque a posição, realmente, ela precisa ser bem específica. E mostrando aqui na câmera, não estava muito bem. Então, eu tenho que posicionar bem na parte inferior e na superior. Deixa eu mostrar de novo aqui. Ó. Está vendo o LED ficou verde? Pronto, pessoal. O chip foi recetado, tá certo? Agora eu vou remover o aparelho e vou colocar a caixa de volta, tá? Aqui, eu não vou colocar as almofadas agora para que eu possa ligar a impressora e você ver que foi recetado, tá certo? Então, vamos lá. Deixa eu colocar o aparelho aqui à parte. Eu vou estar colocando aqui rapidamente a caixa de manutenção. Não vou nem fechar, tá? Porque eu vou realmente fazer a manutenção nessa impressora e colocar as almofadas novas. Então, aqui, eu vou ligar direto e você vai acompanhar comigo ao vivo, sem cortes, exatamente a leitura normal da caixa de manutenção. Deixa ela iniciar. Pessoal, lembrando que toda semana vídeo novo do canal, tá? Não só dicas de impressoras, mas também de produtos, né? Na playlist nossa de dicas, mas também como manutenção em notebooks, tá? Dicas valiosíssimas mesmo. Pessoal, como você pode observar, a impressora está ligada, o painel da impressora normal, tá certo? Eu vou pedir uma cópia aqui só para fazer um teste rápido. vou pegar folhas aqui. Pronto. E vou fazer uma cópia aqui junto com vocês, tá? Ok. Ok. Pedi uma cópia. Pedi uma cópia colorida. Vou colocar aqui essa folha nossa de testes, bem colorida, para testar exatamente as cores. Muito bem. Pessoal, se a impressora não tivesse reconhecido todo o processo que nós fizemos do reset, ela não aceitaria nenhum comando, tá? Aqui ela já está imprimindo, já está tudo certo. Pessoal, recomendo muito esse produto para você, tá? É rápido, como você viu, questão de segundos, você consegue resetar o chip. E você ter aí a sua impressora funcionando normal. Nesse caso aqui, a impressora está com um problema de obstrução na cabeça, né? Provavelmente um ressecamento devido ao tempo que ela ficou parada. Então, não saiu nada na página, como você pode ver, né? Então, vamos verificar isso também. Pessoal, fica aí essa dica para você, tá certo? Resolvendo o seu problema, deixa aí nos comentários, tá bom? Se deu certo para você, por favor, comenta mesmo para que o YouTube entenda que esse vídeo ele é totalmente educativo, tá? Que resolve seu problema para que assim também o YouTube recomenda esse vídeo para outras pessoas, tá bom? Então, deixa aquele like, curte, se inscreve para não perder mais dicas como essa. Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau.